Oi pessoal, eu sou Ingrid Freuner, Preceptora de Clínica Médica e sua mentora da Faculdade de Medicina e Residência para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. O objetivo do canal é abordar a medicina de uma forma mais completa, integrando os assuntos. E o vídeo de hoje é sobre incidentalomas. Quais os próximos passos que a gente precisa fazer? Primeiramente, o que é um incidentaloma? É uma massa, é algo que você achou de maneira incidental, ou seja, não está relacionado com os sintomas do paciente e você não estava buscando encontrar nada. Você simplesmente achou decorrente de um outro exame que tinha uma indicação. Por exemplo, pediu uma tomografia de abdômen para qualquer outro motivo e viu que tinha uma lesão na adrenal. Esse é um incidentaloma de adrenal. Claro que existem incidentalomas em qualquer lugar do corpo, né? Mas o que a gente vai falar aqui hoje é especificamente dos incidentalomas da adrenal. E quando a gente acha essas massas, existem duas coisas que a gente precisa se perguntar. É maligno ou é benigno? E é funcionante ou não funcionante? Que se você está seguindo aqui a sequência dos vídeos do canal, a gente está falando de doenças da adrenal e a produção de hormônios através da adrenal. Então, será que essa massa que a gente controla produz algum tipo de hormônio? Ou será que essa massa é maligna ou é benigna? E existem duas formas de a gente avaliar isso. Com imagem e bioquímica. A gente faz de maneira simultânea quando a gente encontra essa massa. Então, de maneira simultânea, a gente vai ver pela imagem e pela bioquímica esses indicativos. Na imagem, basicamente, na imagem, é uma tomografia com contraste para avaliar dois parâmetros. Tamanho e densidade dessa massa. E pensando nas principais causas mais prevalentes dos incidentalomas, a gente tem quatro. Os carcinomas, os adenomas, feocromocitoma e metástases. Metástases e feocromocitoma vão ter tamanhos variáveis. Mas um ponto para a gente poder ajudar a diferenciar adenoma de carcinoma é que a adenoma geralmente vai ser menor que 4 centímetros e carcinoma geralmente maior. Pessoal, essa avaliação inicial serve para direcionar a nossa investigação. Mas não tem só como dizer que é um carcinoma ou um adenoma pelo tamanho, tá? Depois dessa avaliação inicial, é feita uma avaliação muito mais detalhada, né? À medida que essa avaliação inicial também vai te dando outros parâmetros e guiando a investigação. Mas essa avaliação de tamanho e densidade é para todos. Para a gente ir tendo um pouco da noção do que representa essa massa que a gente encontra. E em relação à densidade, como que a gente avalia isso? A densidade a gente usa a unidade de Hounsfield, que usa-se para ver densidade de várias coisas na tomografia. Só para a gente ter um parâmetro, o zero na unidade de Hounsfield, ele representa a densidade da água. E à medida que vai ficando um pouco positivo, a gente tem a parte dos tecidos, né? E bastante positivo lá no extremo dessa linha de densidade tem o osso. Só para a gente ter uma noção, então, do que essa densidade representa. E um corte para a gente se guiar novamente na nossa investigação, é um valor da unidade de Hounsfield de 10. Menor do que 10, a gente vai pensar que tem um conteúdo lipídico, né? Essa massa tem um conteúdo lipídico predominante. E conteúdo lipídico predominante faz nos pensar em adenomas. Mais do que 10 unidades de Hounsfield já faz a gente pensar em outras massas, né? Pode ser carcinoma, pode ser feocromocitoma ou metástase. Então, esse corte de 10 na densidade e o corte de 4 no tamanho nos ajudam aí a ter uma noção melhor do que pode ser essa massa. Junto com isso, junto com a imagem, a gente também vai procurar a bioquímica para tentar entender se essa massa é funcionante ou não, né? E existem duas principais doenças a serem avaliadas aqui. A primeira delas é o feocromocitoma, né? Que, como a gente comentou lá nessa primeira aula aí das séries da Adrenal, a gente falou que o feocromocitoma, ele tem aquela apresentação clássica, né? De paroxismos, picos pressóricos, cefaleia, sudorese, né? De sinais adrenérgicos. Mas ele é mais comum, mais comumente encontrado nos incidentalomas. Por que que é isso, né? O feocromocitoma, quando ele é abaixo de 4 centímetros, ele tem uma produção de catecolaminas, tá? Mas que é leve, ou seja, não se traduz em metanefrinas, que seria o metabólito, né? Então, a sintomatologia vai ser inexistente ou pouca. E os estudos mostram que o crescimento do feocromocitoma é em torno de 1 centímetro por ano. Se a pessoa começou a desenvolver o feocromocitoma, só depois de 4 anos você vai desenvolver sintomas, né? Os sintomas vão estar mais claros, né? Depois de 4 anos, com uma massa maior, produzindo uma quantidade de catecolaminas maior e aí se traduzindo em metanefrinas. Então, essa parte de encontrar o feocromocitoma num tamanho menor, só como um incidentaloma, é que aumenta essa incidência de a gente encontrar o feo no incidentaloma. E também muito importante, né? A gente tá detectando uma doença antes mesmo dela começar a se manifestar de uma maneira clínica mais exuberante. Então, o feocromocitoma, ele faz parte da nossa investigação e a gente vai investigar com metanefrinas urinárias e plasmáticas. Isso pra todos os pacientes, tá? E uma outra entidade que a gente tem que buscar quando tem um incidentaloma, bioquimicamente, é fazer a medida do cortisol após a supressão com 1mg de dexametasona. Esse exame, né? A gente dá um comprimido de dexametasona pro paciente ali em torno das 11 horas ou meia-noite e aí coleta o cortisol por volta das 8 da manhã. Fisiologicamente, esse cortisol é pra estar alto às 8 da manhã, né? Mas, como ele sofre uma supressão com dexametasona ali à noite, então, teoricamente, a resposta natural seria ele estar baixo. Se ele não está baixo, é porque algo está produzindo um excesso de cortisol e aí que a gente vai detectar doenças como a síndrome de Cushing e uma entidade que é diferente, que é a MAX, Mild Autonomous Cortisol Secretion. O que é isso, pessoal? É o antigo Cushing subclínico. Nada mais é do que uma parte do espectro da secreção do cortisol. Então, a gente tem, por exemplo, adenomas que não secretam cortisol, não são funcionantes. A gente tem a MAX, que é uma massa produtora de maneira autônoma de cortisol, mas em uma quantidade leve. Esses valores de 1,8 a 5 microgramas por decilitro é após a supressão com dexametasona. Vejam que a quantidade de cortisol produzido é menor do que na síndrome de Cushing, que eu vou ter um limiar acima de 5 microgramas por decilitro também quando eu faço a supressão com a dexametasona. E não são, pessoal, o MAX não evolui para Cushing. São entidades completamente diferentes. Com essa quantidade de cortisol, ele vai causar doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, lipidemia, aumentando o risco cardiovascular. Ele vai causar o que o excesso de cortisol causa, mas não num nível a ponto de causar síndrome de Cushing. E é por isso que a gente não sai rastreando o MAX. A gente procura o MAX quando encontra um estentaloma. Porque tratando o MAX, no caso cirurgicamente, a gente vai estar reduzindo o risco cardiovascular do máximo do paciente. O excesso de cortisol causa efeitos deletérios pelo corpo todo. E se existe uma produção autônoma, a gente pode resolver. Então, ótimo, a gente conseguiu detectar isso. Mas não é para sair rastreando o MAX por aí. O MAX só quando tem incidentaloma. Então, feitos esses dois testes para todo mundo. E para aqueles pacientes que tiverem hipertensão, associado ou não à hipocalemia, a gente vai fazer a dosagem de aldosterona e renina, procurando um hiperaldosteronismo. Então, não é para todo mundo que a gente vai medir a aldosterona e renina, mas para todo mundo a gente vai fazer a dosagem do cortisol após a supressão e das metanefrinas. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender os próximos passos do que fazer quando a gente encontra um incidentaloma de adrenal. E se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Até a próxima. Tchau, tchau.